Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre Big Brother Brasil. É, meu amigo, eu vou falar sobre o BBB23. Eu nem sabia que estava funcionando isso ainda, que ainda estava rolando esse negócio. Aliás, eu não sei se ainda está rolando esse negócio, pode ser que já tenha acabado isso daqui. Deixa eu ver de quando é que é a reportagem aqui. É do dia 17 do 4, não deve estar rolando ainda isso daqui. Mas de qualquer forma, essa informação aqui é interessante por quê? Porque eu vou expandir isso daqui para uma coisa muito mais interessante que no que eu falo. Aquele comportamento das bolhas da informação descentralizada e distribuída. O quanto é complicado esse negócio, a gente tem que aprender a conviver com isso. Esquece aquele mundo anterior em que as pessoas concordavam, ou que tinha uma disputa de ideias civilizadas e coisas. Então esquece, isso é coisa do passado. Igual máquina de escrever, igual mimeógrafo, essas coisas não existem mais, acabou. Essa convivência pacífica acabou também. Eu vou explicar por que nesse caso aqui do BBB23. Essa notícia foi sugerida por Peter, levou a fome a duas famílias e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. Isso aqui é uma coluna do Splash do Wall. E eu devo deixar claro para vocês que eu não assisto o Big Brother. Nem sei quem é a Amanda, quem deixa de ser. Mas o pessoal aqui está muito chateado, dizendo que a Globo precisa mudar a votação para evitar o sucesso da Amanda. O que isso quer dizer, eu não sei. Mas o que ele explica aqui embaixo é muito simples. Olha só. Núcleos radicais sequestraram o horário nobre da sua televisão. Serve para o Big Brother Brasil, mas por uma miríade de outras temporadas de programas e realities. E eu acrescentaria que também serve para eleições e governo e política. É a mesma coisa. Exatamente a mesma lógica. O sistema de votação vigente no Big Brother Brasil privilegia quem conseguir reunir a sua torcida o maior número de fãs entusiasmados, dispostos a virar noites votando no site e arranjando briga nas redes sociais. Até aqui está mais ou menos igual à eleição, não é não? Está a mesma coisa, né? Enfim, o típico comportamento tóxico de fandom, um dos perigos da sociedade moderna. O típico comportamento tóxico de petistas. Eu concordo perfeitamente nisso daqui. Acho até problemático uma empresa tão responsável quanto a Globo fomentar de alguma maneira esse padrão tão bizarro de comportamento, celebrando votações obsessivas nos paredões, né? Bom, o que eu entendi aqui? O que eu entendi dessa história é o seguinte. Que, na verdade, a mesma pessoa pode votar inúmeras vezes, né? Então, se você tem um grupinho muito obstinado que quer que você ganhe e coisa e tal, essas pessoas vão votar dia e noite, virar noite votando e coisa e tal. E daí, o que ele fala aqui mais adiante? Que o cidadão comum, isso acaba afugentando o cidadão comum. Aquele que não quer virar à noite digitando número no telefone, ou mandando mensagem, ou entrando em site, coisa e tal, mas que queria influir na coisa, né? E eu concordo, isso aqui é algo que deve estar acontecendo com outras situações também, como, por exemplo, a eleição brasileira, né? O pessoal se vê meio alienado, porque você começa a ter os grupos extremamente rígidos, que um não aceita o outro de forma alguma, um vai ganhar, o outro vai perder. Mas você tem um monte de gente que está ali no meio do caminho, que não tem esse radicalismo todo, e, no entanto, esse pessoal se vê alienado, porque não tem alternativa. Ou vai ser um, ou vai ser o outro. Aí, olha só. Como podemos observar na audiência da atual temporada, pelo que eu entendi, a atual temporada foi uma merda, né? A audiência está muito baixa, ninguém está gostando. Ele está dizendo aqui que isso foi a ressaca do ano passado. Por quê? Porque ano passado teve muito esse comportamento, virou torcidas enormes, o pessoal discutindo, brigando e fazendo inimizade, não sei o que lá, e aí acabava tirando a graça da pessoa normal, da pessoa que não está nesses times ultra sensíveis na história, né? E que tem tempo para gastar com isso, porque, no final das contas, não tem jeito. Enfim, é curioso falar sobre isso, porque a gente pode falar exatamente o mesmo caso da eleição brasileira, né? Você pode botar ali o pessoal radical e coisa e tal. E eu já expliquei para vocês por que esse fenômeno acontece na informação descentralizada e distribuída. Houve uma época em que você tinha informação centralizada. Você tinha meia dúzia de fontes de informação. Assistia o Jornal Nacional, tinha o Jornal Globo, tinha não sei o que lá, que jornal que você gostava lá, Folha de São Paulo, enfim. Você tinha uma meia dúzia de fontes de informação ali e as pessoas meio que tinham que se conformar com essas fontes, porque só tinha aquilo ali mesmo, né? Agora, com a informação descentralizada, você tem uma infinidade de fontes de informação. Você tem inúmeras, inúmeros canais falando sobre o assunto, sobre política, sobre Big Brother Brasil, sobre o que quer que seja. Tem muitos canais falando sobre isso. E aí o que acontece? O ser humano naturalmente prefere se agrupar, ouvir ou conversar com pessoas que pensam como ele. Quando havia essas poucas fontes de informação unificadas, a opinião média das pessoas girava em torno daquilo que era dito ali. Não é que a televisão moldasse o comportamento das pessoas, mas ela limitava a janela de Overton. Ela limitava até o quão longe uma pessoa podia pensar da outra, né? Quando você tem a informação descentralizada, isso acaba, porque você começa a entrar em canais e as pessoas começam a falar entre si. Então, como eu costumo assistir canais que também pensam como eu. E eu falo aqui as coisas que eu penso. Então, ou seja, repara como é que isso cria um ciclo de retroalimentação. Esse negócio que eu não estou falando que é uma coisa maldosa. E também não estou falando que é um negócio do algoritmo. Esse papo que o pessoal fala assim, não, porque o algoritmo radicaliza as pessoas, é porque as pessoas não sabem o que é o algoritmo. Na verdade é essa. Um monte de leigo que nunca programou um algoritmo na vida. O algoritmo não é isso. O algoritmo busca atender o que a pessoa quer. O algoritmo tenta entender o que você, como cliente, quer. Então, quem é o culpado, em última análise, é o comportamento humano. O próprio ser humano tem essa tendência de seguir pessoas que pensam como ele. Então, o que acaba acontecendo? Só que hoje em dia você tem tanta informação vindo de tanto lado que é impossível você assistir informações diversificadas. Você acaba focando naquele grupo que pensa mais ou menos como você. E isso começa então a ter essa separação. Você começa a formar bolhas. Isso é natural. Não preciso explicar para vocês que isso existe. Todo mundo percebe isso em meia hora andando na internet. Essa questão das bolhas, né? Mas o ponto central que eu quero dizer para vocês é que o pessoal está achando que a solução para isso é quebrar as bolhas. Não, vamos dar um jeito de... Não, não podemos ter... Vamos acabar com fake news e grupos de discurso de ódio e não sei o que lá. Vamos acabar com isso que isso vai acabar... Não, não vai. Olha o caso aqui do BBB. O BBB não tem ninguém com discurso de ódio. Todo mundo esquerda, todo mundo progressista, a coisa toda. E, no entanto, você forma bolhas do mesmo jeito. Essas bolhas que você vê na política brasileira, elas são estruturais. Esquece. Nunca mais será como antes. A gente tem que arrumar um jeito de viver daqui para frente com esse tipo de situação. Não adianta querer voltar para o... Ah, não, mas vamos parar de fazer o discurso de ódio. As pessoas não vão mais votar no Bolsonaro e vão mudar de ideia. Não, isso não vai... Esquece. Tchau. Acabou. Esse mundo não existe mais. Isso não te pertence mais. Acabou agora. E a tendência é piorar. A tendência daqui para frente é cada vez você ter mais bolhas, cada vez mais radicais. Eu chego a dizer para você que vai chegar um momento que a linguagem vai começar a mudar. Já tem um monte de piada interna, você sabe, né? A bolha tal tem uma piada interna. Se ela falar para outra bolha, a outra bolha não vai entender aquela piada interna, porque é uma coisa realmente interna daquela bolha ali. Daqui a pouco a gente vai chegar num ponto que as pessoas não vão conseguir entender a linguagem umas das outras. Vão estar falando com tantas referências e pós-referências internas que a linguagem, o português ou o inglês ou qualquer linguagem que você use, não vai ser capaz mais de ter a comunicação. O que a gente tem que entender é a maneira de você viver pacificamente nesse mundo, né? E é aí que entra o libertarianismo. Então, repara. Repara o problema aqui, né? Como eu falei, o pessoal está preocupado aqui porque tinha um... Como é que é? Um sistema de votação diferente, evitaria distorções como a hegemonia das desérticas, Amandinha e Bruna, e nem sei quem é Amandinha, quem é Bruna, porque desérticas, e eles estão botando a culpa aqui no sistema de votação. Eles querem um sistema de votação que a pessoa, sei lá, só possa votar uma vez, vai botar urna eletrônica para o pessoal votar. Porque a verdade é que na internet, bicho, não tem como você fazer. Como é que você vai evitar que a pessoa vote mais de uma vez na internet? Não tem muito como fazer isso, né? Então, é uma besteira isso daqui. Não tem como resolver isso daqui, né? É o caso que eu estou falando. É o problema que o pessoal tem na política também. Está todo mundo achando assim, não, a gente tem que dar um jeito de fazer um projeto de fake news para resolver isso e coisa e tal. E esquece, acabou. A informação, quando você começa a ter informação ampla, a coisa muda de fase. A sociedade muda de fase. É uma nova fase, uma nova organização social diferente. Vamos ter que conviver pessoas que pensam radicalmente diferente, que sequer conseguem falar uma com a outra. Vamos ter que conviver pacificamente no mesmo ambiente. E por que o libertarianismo é o ideal disso daí? Porque o libertarianismo fala justamente dessa situação. Você tem uma situação de uma sociedade em que cada pessoa pode, por exemplo, escolher o seu político. Olha só, ao invés de você querer eleger uma pessoa e aí dá 50, alguma coisa por cento, vai para um lado, aí tem que ir todo mundo para aquele mesmo lado. E não sei o que lá, por que cada um não escolhe o seu presidente? Pronto. Ah, mas como é que vai fazer isso? Não tem lógica. Lógico que tem. Evidente que tem. É só você fazer exatamente isso. Deixa o Lula lá com o Palácio do Planalto, aquele monte de prédio velho, caro lá. O Bolsonaro arruma um outro governo para ele num prédio qualquer aí. E pronto. Quem quer votar, quem gosta do Bolsonaro, paga imposto para o Bolsonaro. O Bolsonaro vai fazer as obras, vai garantir a segurança e vai fazer toda a função do governo para as pessoas que votaram nele. E o Lula vai fazer essa função toda para as pessoas que votaram no Lula. E as pessoas que votaram no Lula pagam os impostos do Haddad lá. Vão pagar a comprinha da Shopee, vão pagar as coisas todas. E pronto. Vocês votaram no Lula, vocês pagam esses impostos todos. Entendeu a ideia? Aí você fala assim, mas não dá. Como é que vai garantir a segurança numa mesma área? Vai ter duas delegacias de polícia diferentes? Pode até ser isso. Ou pode ser que ambos os governos contratem uma empresa que vai fazer a segurança naquela área. Pronto. Resolve muito mais rápido isso daí do que isso. É exatamente o mesmo sentido de você compartilhar linha telefônica, o poste. Você não tem dois postes na sua rua. Você tem um poste só, que pertence a uma empresa só. As outras empresas usam aquele poste porque elas pagam aluguel para a empresa que tem a dona do poste. Então pronto. A delegacia aqui do Catete vai ficar, digamos, com o governo do Lula? Beleza. Continua lá. Aí o governo do Bolsonaro entra num acordo. Olha só, vamos fazer o seguinte. Qual é o custo da delegacia do Catete? Eu pago metade para você proteger também o pessoal que está aqui, que é bolsonarista dessa área. Pronto. E se tiver um terceiro governo também? Pronto. Beleza. Você tem governos em competição. Então as pessoas decidem para que lado vão. Como é que é isso para resolver? O problema do Big Brother Brasil? Eu sinceramente não estou nem aí. Eu não gosto muito desse modelo de programa. Mas olha só como isso resolve mesmo o problema desse grupo viver de forma pacífica no mesmo ambiente. E se você quiser saber mais sobre isso, essa teoria se chama a Sociedade de Leis Privadas. Ela foi desenvolvida pelo Hans Amaroppa, que é um filósofo austríaco. E eu tenho um vídeo sobre isso, que eu detalho precisamente qual é a ideia da Sociedade de Leis Privadas, lá no meu canal Ancapsul Clássico. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado.